MÚSICA 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 Não é só paixão Pega leve, por favor, até a saudade Até a saudade veio me falar Calma, coração Você é paixão desse jeito, não, nossa senhora Que que é? Leocedimoral.com Casei duas vezes, tive dois filhos Desde a aparência, saí do país Mas ligaram, não liguei Confesso, até pensei Meu dedo doido pra discar E aí? Mas mandei mensagem Fui fraco, fui covarde Eu vi que você leu Eu vi que você leu Mas não me respondeu Esse seu desprezo mata Eu não tô vergonha na cara, não, nossa senhora Que que é isso? Que que? Vai! Yeah! O coração machucador Que só esmaga a minha dor A verdadeira máquina de fazer chorar Canta aí, vai! Eu, coração machucador Pega leve, por favor Até a saudade veio me falar Eu, coração machucador Calma, coração, coração, calma, coração Eu, coração, 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 calma, coração E aí? Obrigado! Obrigado!